Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, só espero que você deixe seu like. Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E a combinação de hoje é do Everton Silva, valeu aí pela sua combinação. Mas agora sim, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, no servidor brasileiro não chegou praticamente nada, só chegou aquela caixa mesmo, o La Casa de Papel, que tem o gelo, a skin do Petlon Treta e também a picape do Plano Bermuda também, La Casa de Papel. O bom é que as mesmas moedas, se você já girou uma das outras duas caixas que está lá, você pode trocar depois as moedas pelos itens também que já está disponível na troca, aí você não precisa nem gastar. Vou começar rápido aqui galera, o que vai chegar amanhã e o que vai chegar na quarta, para vocês ficarem cientes, pelo menos é o que está no calendário, talvez tenha alguma outra coisa que a Garena não divulgou. Amanhã vai chegar o novo Gelo Feras Noturnas no evento Farra de Colecionadores, ele foi o único confirmado, mas são 5 itens principais, talvez tenha outras coisas lá dentro. Mas eu acho que não vai ter mais nada novo, além do Gelo, né, esse Gelo aí bem top também. Não sei se diria que vale a pena estar num web-evento, né, eu acho que é melhor estar em recarga. Valeria a pena se tivesse outras coisas novas juntas, né, mas enfim. Na quarta-feira vai chegar a recarga, um diamante você pega a caixa que chegou hoje e com 500 diamantes você vai pegar a Katana Angelical. Essa Katana aí, como eu disse, está mais assim, mais ou menos, porque tem outras Katanas melhores. Inclusive ainda nesse vídeo vou mostrar uma delas aqui pra vocês, porque vai ter, digamos que um novo evento, né, uma temática aí diferente no jogo, que tem vários itens aí nessa temática. Estão bem legais, então vamos conferir agora, né. Vou começar de novo com o mais simples, que é o Paraquedas, galera. O Paraquedas Protetor das Areias, né. Vocês já estão vendo a cor do Paraquedas, é azul, tem bastante coisa na cor azul, rosa, também a cor de areia mesmo, né. E acho que laranja também, então vamos ver as outras coisas aqui. Outra coisa que tem vai ser a AC-80 Protetor das Areias. Se eu não me engano, eu já mostrei ela pra vocês, né. Então tá aí mostrando novamente, ela tem efeito, né, com esse efeito aí de areia também. Eu dei aí pra vocês como uma das possibilidades do Arma Royale. Quem sabe venha, né, mas eu acredito que vai vir tipo Escolha Royale ou Web Evento aí. Porque ela tá bem bonita, a Galena tá colocando os efeitos mais simples mesmo lá no Arma Royale. E também tem a secundária, que é a Scar, Protetor das Areias aí com essa cor de areia. E também azul, que é a secundária. E geralmente elas chegam separadas, então eles vão vender em lugares diferentes as duas. Continuando, galera, tem skin de veículo também, que é o Carro Esportivo Protetor das Areias. Esse Carro Esportivo aí é todo colorido, né, como vocês podem ver. E tem o nome também, Protetor das Areias. Não entendi o carro dele, porque não tem nada a ver com areia. Enfim, continuando, galera, tem também a Prancha Protetor das Areias. Essa prancha tá muito top, galera. Desde quando eu tinha visto lá nos arquivos do jogo, eu achei ela muito top. E não sabia que ela tinha efeito. Eu pensei que só seria esse... Como diria esse negócio? Eu não sei, acho que é uma lança? Não sei, galera. E aí não dava pra ver o efeito, né. Mas tem efeito sim. A raridade dourada, né. Não tenha medo da natureza, aceite-a. O que vocês acharam? Comenta o que vocês acharam aí, que eu quero saber. Tem a mochila também. Mochila Protetor das Areias. Nossa, essa mochila aí, ela é muito colorida. Sai muitos efeitos atrás, né. Eu acho que é atrás. Aí ficou assim no personagem. Não sei se ficou muito... Ah, não. Acho que ficou um pouco grande sim. Mas não sei se é ao ponto de atrapalhar, né. Dá a impressão de tá mais pesado. E é de um pavão, né. Começa com ovo. Aí vai nascendo o pavão. Bom, continuando, galera. Agora tem a katana, né. Vamos conferir a katana aí. Que é a katana protetor das areias. Aí sai um efeito... Eu não sei se é... Acho que é fogo, né, galera. Areia pegando fogo, será? Não sei. Mas sai tipo umas faíscas assim. Achei bem bonita essa katana. Talvez ela venha por web-evento, galera. Já que tá vindo a katana angelical por recarga. Se essa temática chegar ainda nessa atualização, né. Mas não sei se diria que vai ser um evento. Talvez as coisas vão vir separado, sabe. Em webs-eventos, né. Como outras katanas já vieram também em web-evento. Essa daí pode ser que venha. Juntamente com o pacote principal que eu já mostro pra vocês. Mas vou mostrar esse gelo aqui. Que é a parede de gel protetor das areias. Ficou muito top essa parede de gel, galera. Ela é muito diferente, né. Como se fosse um muro pichado assim. Ficou bem legal, galera. Ficou bem legal. Tem os detalhes dos tijolos, como vocês podem ver, né. Então tipo, eles pensaram bastante nesse gelo. Praticamente todos os gelos dessa atualização tem um formato diferente. Esse aqui foi o que eu mais gostei, hein. Esse daí da parede. Agora sim é uma parede, né, galera. Não é de gelo, né. Dessa vez é de tijolos. Ficou bem top esse gelo. E aí com esses itens tops que a gente vê. Vem lá e chega o conjunto principal, né. O pacote masculino. E esse daí é o protetor das areias, galera. Nossa, eu não sei. Não me interessei nesse pacote, não. Não sei o que eles quiseram fazer. A pintura facial é legal, vai. A pintura facial é legal, mas parece muito, acho que aquele... Não, não é guerreiro persa. Acho que é sim. Um guerreiro persa que eles trouxeram faz um bom tempo aqui no jogo. E ficou bem simples essa skin. Não gostei muito, não. E não tem pacote feminino, tá. É só o conjunto masculino mesmo e não teve feminino. E é isso. Esse daí é o protetor das areias. Por isso que eu acho que não vai ser um evento, né. É só uma temática que a Galina quis fazer vários itens. Porque talvez deu certo fazer. Não sei. Mas comento o que vocês acharam dessa temática. Agora a gente vai comentar sobre outra coisa de um punho que pode estar... Não, não pode estar voltando, né. O próximo punho a voltar, não vou dizer uma data específica ou um tempo certo. Mas a Galina tá trazendo uma certa frequência punhos, né. Além dos novos, tem também os que estão voltando. O de fogo voltou, né, recentemente. Não recentemente, mas voltou lá no torre de tokens, né. Agora, voltou também o punho do cobra no bússola de prêmios, né. Que foi um dos primeiros punhos também do jogo. Mas, antes do punho do cobra, tinha um outro punho a voltar, que é o de gelo, né. Então, talvez o de gelo seja o próximo punho a voltar. Parece que a Galina não fez, é tipo, uma ordem, né. Geralmente, eles fazem uma ordem, tipo, quem chegou primeiro, volta primeiro, né. Mas, dessa vez, ele, tipo, já pulou o de gelo e foi pro do cobra. Pode ser que volte o de gelo agora sim, tá. E os outros servidores estão voltando outros punhos. Tem um servidor que tá voltando o punho da redenção. Sim, já tá voltando o punho da redenção que chegou no evento aí em julho, né. Mas, tipo, já voltou de novo. E acho que teve outros também que já voltou esse punho aí. Voltou no torre de tokens, né. Um jeito bem difícil de conseguir. Também tem um outro punho que tá voltando os servidores, que é o de fogo mesmo. O de fogo sempre volta bastante, né. No Brasil também voltou muito. Porque antes não tinha muito punho, só tinha o de fogo. Aí eles voltavam de fogo mesmo. E aí, só que o de fogo já voltou pra gente recentemente. Então, talvez seja o de gelo mesmo, né. O da redenção também descarto, porque é muito recente. Agora, sobre um possível evento que a gente vai ter da LBFF6. Que vai acabar dia 30 de outubro, galera. Pelo que eu vi, a final aqui vai ser dia 30 de outubro. E às vezes a Garena faz sim um evento pra final da LBFF. E pode ser que tenha metas também, né. Porque eu já vou mostrar de um servidor que tá tendo metas. Mas vamos conferir os itens que tem da LBFF dessa atualização. Ó, pra vocês verem. Eles fizeram até itens pra LBFF nessa atualização. Começando com essa prancha. É a prancha simples mesmo do jogo com o desenho da LBFF, né. Acho que é pelo menos alguma coisa, porque os outros servidores não fizeram itens pra o campeonato deles, né. E aí, tem também o banner e o avatar. O banner tem até o chapéu do hypado, como vocês podem ver, né. Aí, talvez esses itens sejam liberados de graça pra gente, né. Já que é da LBFF. E pode ser que a gente tenha metas, né. Tem esse servidor que eu vou usar de exemplo aí pra vocês. Que tá trazendo as metas, né, galera. Mas as metas dele tá muito boa, né. Tem que pegar 400k na live, mas a recompensa que tá boa. Pode escolher o Skyler ou um pet. O pet, no caso, o Brabuino. Uma skin de arma com efeito ou um emote também. Achei bem legal. Não, vamos conferir o evento por completo, que aí é melhor. Ó, aqui eles tão dando essa panela de Halloween de graça. Acho que é pra adivinhar quem é o vencedor. Você pula aqui, tem missões pra você fazer. Começou desde hoje, né. Aí termina dia 17 pra você pegar esse token. Aí tem personagens aqui por tempo limitado. Então você só... É de teste, né. No caso, personagem pra teste. Tem essa troca com essa caixa. Com o mesmo token, dá pra trocar também por outras recompensas, né. Tem essa caixa de loot nova aqui. Que é o Spolio Banquete. Mas olha que é a skin que eles tão trocando também. O conjunto coração urbano aí de graça pra eles coletarem nesse evento. E ainda não acabou, né. Você vem aqui, desce, tem as metas. Como eu tinha falado pra vocês aí. As metas pra você escolher entre o personagem, o emote, o pet. A skin de arma e mais essas outras coisas aqui também. Na final que vai ser no dia 17 pra eles, né. Aí tem aqui o token que eles vão receber provavelmente no correio. Coleta e depois é só resgatar. Não tá iniciado, né. Porque ainda tem que bater a meta lá. E aí esse daí tá sendo mais ou menos o evento desse servidor, né. Aí eu já não sei se o Brasil vai fazer tipo um evento, um mini-evento aí. Alguma meta também, né. Talvez eles querem metas também. Até porque tem, como eu disse pra vocês, o banner, o avatar. Tem umas coisinhas aí da LBFF. Claro, não é muita coisa. Mas mesmo assim, talvez tenha um mini-evento aí. Como tá sendo nesse servidor também. Que tá bem bom, na verdade, desse servidor. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho